Oi pessoal, eu sou o Samuel do CCA da Agência São Bernardo, conosco, e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês, referente ao nosso tema do mês, que é a democracia. Basicamente, o significado mais simples de democracia é um governo onde a soberania é exercida pelo povo, ou seja, é onde o povo toma as decisões, onde o povo escolhe o que quer para si. Uma das principais ferramentas da democracia tem sido o voto. A principal forma de votar no Brasil tem sido a urna eletrônica, a qual hoje a gente vai aprender a fazer em miniatura. Bom pessoal, então é uma notícia de atividade. Vocês vão receber esse pedacinho de papelão e dele, é com ele que a gente vai fazer a nossa miniatura de urna. O que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão medir aqui aproximadamente uns dois dedos de largura, coisa de 5 centímetros, e a gente vai recortar essa parte que a gente vai usar como as laterais da urna. A urna em si, nós vamos fazer com esse pedaço aqui. Tendo aqui a gente já recortado, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma dobra aqui, mais ou menos em três pedaços, assim, como se estivesse fazendo uma pirâmide, só que precisa sobrar um pouquinho aqui para fora. Ok? Por quê? Porque esse pouquinho a gente vai dobrar ele aqui atrás. Nós vamos passar um pouquinho de cola aqui e vamos fechar aqui atrás. Bom pessoal, então aqui eu já terminei a colagem, como eu mostrei para vocês, da base, e agora a gente vai fazer as laterais, tá? Lembrando que aqui eu vou dar duas opções para vocês. A nossa pequenininha que a gente está fazendo, a gente está fazendo uma decorativa, então as laterais são fechadas mesmo, mas se vocês quiserem fazer uma maior para você brincar com a sua família, com seus amigos, com seus irmãos aí na sua casa, o que você pode fazer? Aqui onde a gente colocou essa marquinha vai ser onde vai ser o buraquinho onde vocês vão depositar os votos e uma das laterais você vai recortar um triângulo menor do que a caixinha em si. Por quê? Porque aqui, ao invés de você simplesmente colar, você pode só encaixar esse triângulo, como eu fiz aqui, ó. E aí, quando terminar a votação, que todo mundo colocar os seus votos aqui dentro, você pode remover e fazer a contagem dos votos, ok? Então eu vou deixar aqui um lado encaixado e o outro a gente vai fazer a colagem tradicional. Bom, pessoal, e aí a última parte da nossa urna é no kit de vocês vai vir esse pedacinho de papel, que é para quê? Para vocês fazerem aqui a parte do visor e dos botões da urna. Aqui eu já adiantei, ó, basicamente o que vocês têm que fazer são dois quadrados grandes, certo? E aqui nesse quadrado vocês vão fazer 13 quadradinhos pequenos. Esses quadradinhos pequenos, os 10 primeiros vocês vão preencher com números, começando do 1. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegar no 9, você separa que tem um quadradinho aqui embaixo do 8 sozinho. Esse quadradinho não é o 10, ele vai ser o número 0, tá bom? Preencher do 1 ao 9 e depois do 0, esses 3 embaixo é o que a gente vai deixar. Um deles fica em branco, que é para as pessoas que escolhem votar em branco. Esse segundo, a gente vai pintar ele de laranja, que é o botão corrige, tá? Que é caso quando a pessoa vai votar, às vezes a pessoa se engana, erra, põe um número sem querer. Então para corrigir ela usa esse botão. E o último, a gente vai pintar ele de verde, que é o botão confirma, que é quando você terminou de digitar o número do candidato que você escolheu e você quer confirmar o seu voto, tá bom? Aqui no visor, a gente vai deixar em branco, porque é onde geralmente, onde aparece a foto do candidato que você escolheu. Bom pessoal, então aqui ó, para finalizar, a gente cola a parte de papel aqui na frente da una, que é o visor. Eu, por exemplo, pintei de preto em volta dos botões, se vocês quiserem pintar também o papelão, tá bom? Antes mesmo até de fazer a colagem, fiquem à vontade. E aí você vai agora usar a sua criatividade para brincar, vocês podem convidar os parentes de vocês, os que moram junto com vocês, ou quem sabe até mesmo com seus brinquedos, você pode fazer uma eleição entre eles, use sua criatividade. O importante é você exercer sua cidadania. Até o próximo vídeo!